Em Teoflotone, a polícia trabalha para desvendar a motivação e a autoria da morte de um idoso que foi baleado mais de 15 vezes na Vila Ramos durante uma emboscada. A vítima foi atacada ao chegar em casa. A vítima estava nesse carro. Os primeiros disparos atingiram o varabrisa. Após ser atingido, Marcos Alberto Miner Ramos, de 62 anos, perdeu o controle da direção e bateu no muro. Segundo a PM, os criminosos atiraram pelo menos 15 vezes. Chegando no local, a equipe deparou com a vítima, um senhor de 62 anos, vítima de disparos de arma de fogo. De imediato foi acionado o SAMU. O SAMU, chegando no local, detectou o óbito. O local foi isolado pela PM até a chegada da perícia da Polícia Civil. O crime foi na rua Antônio Bispo Silva, na Vila Ramos. Câmeras de segurança podem ter registrado o momento do ataque. O policial diz que as informações serão preservadas para não atrapalhar as investigações. Olha, algumas informações nós já temos, mas como eu disse, ainda nós não podemos compartilhar, né? E eu sei que os senhores entendem, mas o mais breve possível, né? Nós vamos compartilhar com a imprensa. A procura de suspeitos pelo homicídio na Vila Ramos, a Polícia Militar conseguiu capturar um foragido da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, ele está envolvido em outros crimes. Com a prisão dele, a polícia apreendeu uma touca, uma blusa de cor preta e um celular. A delegada de Polícia Civil diz que o homem preso foi investigado por um crime no fim do ano passado. Com o mandado de prisão em aberto por crime de homicídio aqui na cidade. Foi um homicídio praticado no ano passado, ocorreu no ano passado, no final do ano. Nossa Delegacia de Homicídios representou pela prisão preventiva desse indivíduo, O qual foi concedido pelo judiciário local. Desde então, estamos tentando capturar. Na ocorrência, na situação, foram dois indivíduos que alvejaram um rapaz no bairro Vila Pedrosa. Nós identificamos essas pessoas e pedimos a prisão dos dois. A morte de Marcos Minel foi a terceira em uma semana em Teoflotone. A delegada diz que já tem uma linha de investigação desses crimes. Nós estamos já com uma linha de investigação bem avançada. Acreditamos que nos próximos dias já temos novidades com essa autoria. E possivelmente a motivação, sim, em relação à questão de tráfico, talvez poderio de tráfico de drogas. Só que cabe a nós, Polícia Civil, retirar de circulação esses indivíduos que trazem intranquilidade para a cidade. O comando da Polícia Civil está em ações integradas de inteligência com a Polícia Militar para identificar quem são as pessoas responsáveis pelos homicídios na cidade nos últimos dias. A Polícia Civil está agindo diuturnamente. As equipes estão na rua. As investigações estão em andamento. A gente tem tomado providências para conter essa onda de homicídios que nos acometeu nas últimas semanas. Junto com a Polícia Militar, junto com os órgãos de inteligência das outras instituições, a gente já vem caminhando e, com certeza, já estamos aí prontos para dar uma resposta que a situação merece.